Eu acho que não tem um brasileiro na face da terra que não escute um pouco de música, um pouco de samba, que não balance o pé. Samba, pra mim, é minha vida. Desde a minha infância, minha adolescência e até hoje a fase de adulto. Oi, meu nome é Jamília Alves, tenho 28 anos e nasci na cidade de Ilhéus, Bahia. Olha, eu gosto muito de cantar samba, mas eu transito em outros estilos, como Black Soul, Waché e outros e outros. Cantar em família é muito divertido. É estresse e ao mesmo tempo divertido. Quando ela tá no palco ali, com essa potência de voz que ela tem, com tudo isso que ela faz, a gente fica ali na incumbência de tentar acompanhar o máximo ali pra tentar fazer um bom trabalho ali. Minha maior inspiração é o meu pai. Ele quem trouxe o samba pra vida dele e acabou afetando os filhos, né? O amor dele pela música me inspirou e vai me inspirar até o dia que eu parar de respirar. O que eu vou levar da minha família pro palco é a alegria, é a força de vontade e o amor. Porque música, se você não estiver cantando com amor, com a alma, não é música, é melodia.